O que é melhor para emagrecer? Fazer uma dieta ou tomar remédio? Ou quem sabe ainda? Tomar remédio e fazer dieta. Qual desses três será que é mais poderoso? Talvez a conclusão que você pensou não seja a correta. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Um estudo muito importante, muito interessante, muito bem feito, que compara essas estratégias. Esse é o escopo do vídeo de hoje. Se você nunca viu a gente aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho. A gente está desde 2014 na internet compartilhando conhecimento científico. O que a gente faz? A gente pega a ciência que é publicada nos grandes jornais, nas grandes universidades, e explica para você de forma simples. Pega os estudos científicos, em vez de falar abstract e o nome complexo, de ensaio clínico randomizado, duplo cego placebo, a gente fala como funciona. Pegaram dois grupos de pessoas, fizeram isso com um, isso com outro, assim que aconteceu. Pra quê? Pra tornar esse conhecimento mais acessível. Porque a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. E eu não acredito que você precisa ser um PHD em nutrição pra ser saudável. Correto? Se isso faz sentido pra você, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like, enfim. Sinaliza que você quer receber mais conteúdos e a gente vai direto pra esse estudo. Então, o estudo em questão separou um tipo específico de medicamento, aliado a uma dieta específica e, de outro lado, um outro tipo de dieta, pra ver qual que era mais poderoso. Qual que é a motivação desse estudo? A motivação desse estudo é dizer o seguinte, olha, fazer uma dieta, por exemplo, baixa em gorduras, evitando essas gorduras animais e tomando esse medicamento, é uma opção pra emagrecer. E essa outra estratégia aqui, por exemplo, a dieta cetogênica, foi o que eles avaliaram, é uma outra opção pra emagrecer. Uma pessoa comum pode escolher as duas, mas a gente nunca viu uma comparação dessas duas estratégias. É isso que vamos fazer no estudo. Então, o estudo é esse aqui que tá na tela agora. E o nome dele é Um ensaio randomizado de uma dieta baixa em carboidratos contra orlistate, que é o nome de um medicamento, talvez você conheça por outro nome, talvez por esse mesmo, talvez pelo nome comercial, xanical, mais uma dieta baixa em gorduras com o objetivo de perda de peso. Em quem que foi testado isso? Em pessoas que precisavam emagrecer. Pessoas com sobrepeso ou com obesidade, é um total de 146 participantes. Então, a gente tem um número significativo de pessoas pra poder avaliar. Um grupo tinha que fazer uma dieta de baixos carboidratos. Era cerca de 20 gramas de carboidratos por dia, e depois isso poderia mudar. E o outro grupo tomava o remédio, orlistate, três vezes ao dia, e ainda tinha que fazer uma dieta baixa em gordura e com déficit calórico. Colocando desse jeito, parece que um grupo tem muito mais vantagem que o outro, né? Poxa, tomar remédio três vezes ao dia, dieta evitando as gorduras, que são muito calóricas, fazer déficit calórico, parece que esse grupo aí tá com todas as armas na mão, né? Com a faca e o queijo na mão. Queijo não, porque tem muita gordura. Mas a gente já vai ver que não é assim que a realidade funciona, que essas teorias que você vê, reduzir gordura, fazer déficit calórico, que talvez você já tenha ouvido falar delas, não funcionam tão bem assim. Então, como é que foi feito? A idade média das pessoas participantes era de 52 anos e a gente tinha cerca de 30% delas que já com diabetes tipo 2. Então, o emagrecimento poderia ser ainda mais importante pra elas porque ajuda a lidar com essa questão da resistência à insulina. Esses detalhes podem ser relevantes pra você entender o que tá acontecendo aqui. Então, isso durou 48 semanas, que dá cerca aí de uns 12 meses, né? Um pouquinho menos, uns 11 meses. E o que tipo de resultados a gente pode verificar? Então, cerca de 80, 88% das pessoas conseguiu levar as instruções até o final. Todo tipo de intervenção tem uma taxa de abandono, tá? Você já deve imaginar isso. Pessoas que começam, param dieta, começam, param medicação, por aí vai. Mas cerca de 80% delas conseguiram completar o programa. E o resultado que foi visto foi o seguinte. Uma perda de peso similar pros dois grupos. Ou seja, tanto só mudando a alimentação pra uma coisa mais saudável, quanto usando a alimentação, mais dieta baixa em gorduras, mais déficit calórico, a perda de peso foi parecida. 9,5% do peso corporal pro grupo da dieta cetogênica e 8,5% pro outro grupo. Não é uma diferença estatisticamente significante. Foi mais ou menos próxima. Embora a da dieta cetogênica tenha uma pequena vantagem. Ela não foi estatisticamente significante. O grupo da dieta cetogênica também teve um impacto mais benéfico do que o grupo que tomou remédio e fez dieta em termos de pressão. Eles regularizaram a pressão arterial. E isso é interessante porque muita gente pensa que a pressão arterial é algo que você não pode controlar. Mas, na verdade, a alimentação é um dos motores mais poderosos. E a gente não tá falando aqui de reduzir o sal da alimentação, tá? Tem até um podcast que gravamos com um cardiologista explicando isso. Se você quiser ver, deixa um comentário aqui embaixo falando que você tem interesse nesse assunto que eu mando pra você. A gente também viu melhoras no colesterol e nos triglicérides em ambos os grupos e alguns outros parâmetros, né? O LDL melhorou só no grupo de orlistate com dieta baixa em gorduras e a glicose, insulina e a hemoglobina glicada melhoraram só no grupo da cetogênica. Só que essas comparações não foram, novamente, estatisticamente significativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ter uma diferença, mas não dá pra atribuir 100% às intervenções. Não dá pra gente dizer com certeza e falar, olha, muitas chances de ser por causa da intervenção. Pode ser outros fatores, variáveis de confusão. A mudança não foi tão brusca. É isso que quer dizer esses termos. E a conclusão é qual? Nesse grupo de pacientes, uma dieta baixa em carboidratos gerou o mesmo tipo de melhoras do que fazer dieta e tomar remédio quando a gente fala de peso, de lipídios no sangue e de parâmetros de glicemia e foi mais efetiva pra baixar a pressão sanguínea. Então, até agora, a gente já viu que essa estratégia de dieta cetogênica, ela ganha dessa outra estratégia de fazer dieta, mas tomar remédio. Mas o que a gente não viu ainda? A gente tem que entender que toda intervenção, seja dieta, seja remédio, seja um suplemento, o que for, você tem que avaliar na ótica de risco-benefício. Isso é, que tipo de riscos você tem, efeitos colaterais, o que pode acontecer, o que você tem em termos de benefícios, o que vai acontecer? A gente acabou de ver os benefícios, que elas têm benefícios similares, né? Num caso, você faz uma cetogênica, no outro, você faz uma dieta baixa em gordura, déficit calórico e toma remédio, três intervenções, pra empatar com uma só, uma cetogênica bem feita, conforme a gente ensinou no cardápio tanquinho 2.0. Não vou falar dele agora, vamos continuar aqui no conteúdo, porque eu falo mais. Mas, e em termos de riscos, o que pode acontecer se você fizer cada uma delas? Em termos de efeitos colaterais, o que a gente pode esperar? Olha, se você fizer uma dieta cetogênica, você pode esperar algumas mudanças sim. Você pode esperar que se você tem gordura no fígado, ela vai diminuir. Você pode esperar que os seus triglicérides, né? Triglicérides vão abaixar naturalmente. Você pode esperar, talvez, uma melhora na sua pressão sanguínea, conforme esse estudo verificou. Enfim, tem alguns efeitos colaterais. Quais são os dois problemas dessa estratégia, tá? Primeiro, são pessoas que não se adaptam a ela, que sentem muita falta do pãozinho, do sabor doce, por aí vai. E é por isso que é importante você fazer de um jeito correto, no qual você tenha, por exemplo, receitas para ajudar nessa transição, no qual você tenha adaptação, vá educando o seu paladar, porque você consegue aprender a gostar de coisas saudáveis, mas tem que ser feito do jeito certo. É igual uma criança. Não é igual, mas você pode entender assim a analogia. Uma criança, se você só der miojo com salsicha para ela desde o primeiro dia de vida dela, quando ela tiver 10 anos ela só vai comer isso. Agora, se lá na introdução alimentar você der outros alimentos, alguns legumes, alguns verduras, não necessariamente ela vai gostar de tudo, mas ela vai aprender a ter um paladar muito mais saudável. A boa notícia é que dá para treinar o da gente quando adultos também. Então, esse é um problema, a pessoa descontinuar, enfim, a pessoa ficar enjoada das comidas e abandonar. E o outro problema é quem faz errado, tá? Se você procurar dieta cetogênica por aí tem um monte de conteúdo falando que você tem que medir a cetose, fazer xixi em uma fitinha, tem que evitar a proteína porque ela é matéria-prima para o nosso fígado fazer glicose. Essa parte é verdade, mas o jeito que explicam e as consequências disso tá errado, enfim, tem que fazer do jeito certo. E quando você faz do jeito certo, coisas muito boas acontecem. Por exemplo, o que a nossa aluna disse aqui. A Lucy disse que passou no endocrinologista e só teve elogios. Tá emagrecendo e perdendo medidas sem parar, sem restrição, só com low carb e jejum. depois de 14 meses já foram 14 quilos. Ela perdeu um metro e meio em medidas, achou sensacional, que a gente é incrível, dá estímulo e receitas para quem tem boa vontade para se cuidar e se realizar. Fantástico! Esse é o resultado de uma aluna e você vê que ela perdeu 14 quilos em 14 meses. Algumas pessoas perdem mais rápido. A gente tem aluna que já perdeu 8 quilos em duas semanas. Mas não é típico, pode acontecer, mas o mais típico é perder aí de meio quilo a um quilo por semana de maneira consistente quando se sente bem, tem energia e está indo muito bem na vida. A saúde só melhora. E o que acontece com quem toma o Orlistat mais a dieta? O que a gente tem documentado em termos desses resultados de perda de peso e de efeitos? Quando a gente vê o que acontece com quem toma o Orlistat de maneira consistente, o que a gente observa são alguns efeitos colaterais indesejados. Sim, ele pode trazer uma perda de peso também, embora, o que esse estudo mostra é que as pessoas que, pelo visto, tiveram mais resultado usando ele, também tinham que fazer dieta junto. Então, não é dieta ou remédio. Você tem que fazer dieta e remédio ou só dieta. E tinha um efeito colateral bem desagradável, que eu não quero nem imaginar como seria estar na pele dessas pessoas, que envolve sintomas como corrimento anal e fezes cheias de óleo. Então, o que acontece seriam escapes de fezes, de dejetos, em momentos inadequados. Esse corrimento, imagina você usando aí uma roupa de baixo branca e tudo mais e não sabe a qualquer momento se pode passar uma vergonha ou alguma coisa dessas acontecer. Isso está documentado na ciência, é um estudo, não é uma pessoa que falou, fulaninha disse isso. Não, isso aqui está documentado, é esperado que isso possa acontecer. Sem contar que pode ter outros defeitos de longo prazo que ainda nem foram avaliados. Isso a gente observa já no curto prazo. Que tipo de outras coisas pode acontecer se você tomar isso por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Porque você vai ter que se alimentar e cuidar do peso até o final da vida. Então que tal ter uma abordagem sustentável que melhora a sua saúde e não causa esse tipo de incômodo? Eu acho que é muito superior. Tanto é que esse outro estudo já foi feito 4 anos depois, em 2014, faz uma análise do risco e benefício de usar o remédio urlistatil, o Xenical, e o que ele repara é que junto com uma dieta hipocalórica as pessoas pedem cerca de 3 quilos em um ano. 3 quilos em um ano. Olha a nossa aluna que perdeu 14 quilos em 14 meses. Eu acho que é superior. E ainda por cima, a gente nota que ele tem um bom perfil de segurança, que efeitos adversos sérios, como por exemplo, dano nos rins e dano no fígado são raros, não são inexistentes, são mais raros. Porém, uma alta taxa de efeitos colaterais gastrointestinais limita a adesão ao tratamento, ou seja, as pessoas não conseguem ficar soltando esse corrimento do ânus o tempo todo. Elas preferem viver uma vida nem que seja com 3 quilinhos a mais, porque você vê que esse é o tipo de resultado que você pode esperar. E o que você deveria fazer? Olha, cada pessoa tem autonomia para decidir sobre a própria vida. Se você quiser fazer a dieta do pão com Nutella e batata frita todos os dias, a vida é sua, você tem essa liberdade. Vou te contar o que eu fiz. Eu que sempre fui acima do peso e finalmente, após alguns anos, entre erros e acertos que eu fui consertando ao longo do caminho conforme fui aprendendo dos últimos 10 anos para cá, eu finalmente conquistei um corpo que me deixa feliz, um corpo saudável que recebe elogios dos médicos, elogios do sexo oposto e também me deixa muito feliz, cheio de vitalidade, me dá orgulho e autoestima quando eu olho no espelho algo muito diferente do que eu vivi no passado. E o método exato para conseguir isso, o método de alimentação que se baseia sim nos princípios da cetogênica, mas também em outros, que a gente prioriza ali, são 10 mandamentos que a gente ensina para você no nosso programa, está tudo a passo a passo no cardápio tanquinho. Esse programa já ajudou mais de 12 mil pessoas a emagrecer e gerou muitos resultados, não só o da Lucy, nem só o meu, obviamente, mas também de outras pessoas que disseram coisas como essas. A Rayane disse o treinamento é realmente excelente, me adaptei bem à dieta e já estou na parte da rotina minha e da minha família. Já leva um ano e meio e hoje pesei e já foram 19 quilos perdidos. Incrível como o treinamento ajuda mesmo a sabermos a cuidar melhor do nosso corpo e explorar a infinidade de receitas com comida de verdade que existem. Já a Thaís disse que perdeu 20 quilos fazendo cardápio tanquinho durante um ano e descobriu a alimentação que ela tinha nunca mais faria falta. Isso é, ela aprendeu justamente como que faz para ter esses resultados e sem sentir falta das coisas. Aprendeu a gostar de coisas boas. Olha que poderoso quando você começa a gostar de ser saudável e não sente falta de coisas que você sabe que te fazem mal. E é por isso que se torna sustentável porque você come coisas gostosas, você ainda tem espaço para exceções, para algumas coisas fora da dieta se você achar que vale a pena e tudo mais e você não passa fome. Esse é um dos três pilares do nosso cardápio e é o que nossos alunos destacam também. Por exemplo, a Juliette, que disse o seguinte Aprendi tudo com vocês de como se alimentar de verdade sem passar fome e o melhor de tudo perder peso. Sem passar fome perdendo peso. 19 quilos eliminados desde fevereiro até esse momento. Falta seis meses ainda mas com o tempo e sem pressa sei que vou chegar lá. Muito obrigado e parabéns para vocês pelo trabalho. Todas as pessoas que me perguntam como conseguir sempre indico vocês. Você consegue ter essas exceções, consegue ter essa regulação, você não fica ingerçado num modelo de dieta. Você vai ter uma base saudável para a qual você sempre pode retornar quando você quiser e também ter momentos aí fora de tomar um vinho, uma cerveja, comer carboidrato, doce, o que for porque o nosso programa, a nossa intenção é ensinar você a ter uma vida mais intensa, a ter uma vida para você aproveitar ao máximo e eu acredito, é um dos nossos valores, que você aproveita mais quando você tem saúde, disposição, quando você se sente bem no seu corpo e não quando você se sente cansado e lutando contra ele. Por fim, a Silvia mencionou as nossas receitas low carb, disse que adquiriu vários cursos, experimentou várias preparações que o nosso material é super prático e requerentações e vale muito a pena. Então, os alunos felizes você já está vendo o que tem, a ciência por trás você já está percebendo também e eu convido você a tocar o link aqui embaixo e dar uma olhada na apresentação que a gente preparou só sobre o cardápio tanquinho para você entender melhor como funciona, para quem é, para quem não é e se pode te ajudar no seu caso. Se você tem interesse em mudar sua alimentação para uma coisa saudável, sustentável, que emagrece e que melhora a sua saúde, esse é o problema para você. A gente vai estar lá junto com você te esperando para te dar esse passo a passo e para te ajudar a viver a sua nova vida com você no controle do seu corpo. Um forte abraço e nos vemos lá no cardápio tanquinho. Esses últimos segundos deixarei aqui na tela um vídeo que você pode gostar e também uma foto mini do Rony para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like para ver mais vídeos gratuitos. Já são centenas aqui no canal. Vai clicando, vai assistindo que a cada um tem um aprendizado novo para você. Forte abraço.